Oi, oi meus queridos do canal Angela do Receitas, tudo bem com vocês? Espero muito que sim, hein gente? Voltando hoje aqui com mais uma receitinha maravilhosa para vocês. Hoje trago a vocês uma sobremesa maravilhosa, gente. Hoje vamos fazer um mosaico de gelatina. Além de linda, fica muito gostosa. E você que ainda não é inscrito no canal, já desce aqui embaixo, se inscreve e deixa o like no vídeo, tá gente? E vão me seguir lá no Instagram, vou deixar o arroba aqui embaixo. Vamos lá então fazer a sobremesa maravilhosa? Vamos precisar dos seguintes ingredientes. Uma caixinha ou latinha de leite condensado, uma caixinha de creme de leite, dois envelopes de gelatina sem sabor, uma garrafinha de leite de coco, que também pode ser substituída por 200 ml de leite, leite normal, integral. E vocês vão escolher quatro envelopes de gelatina, tá? Um de cada sabor, para ficar bem colorido, tá? Pode ser vermelho, amarelo, tá bom? Vamos lá então ao passo a passo dessa receitinha maravilhosa? O primeiro passo para a nossa receitinha é dissolver os quatro sabores de gelatina. Ó, peguei a gelatina, coloquei aqui e vou colocar 250 ml de água quente, tá? Só 250 ml, porque eu quero essa gelatina bem firme. Vamos mexer bem até dissolver bem a gelatina e vamos levar à geladeira, tá? Até que ela firme bem. E isso vocês vão fazer com os quatro sabores que vocês escolherem, ó. Só mexer, aí a gente vai ter quatro cores de gelatina. É interessante pegar em quatro cores diferentes, vai ficar bem colorida, ó. Vou levar à geladeira e já volto para a gente continuar essa receitinha. Após vocês perceberem que as gelatinas coloridas já estão durinhas na geladeira, vamos para o passo dois. Vamos fazer o creme branco da sobremesa. Aqui estou com as dois envelopes de gelatina em color. Vou hidratar com dez colheres de sopa de água. Mexe bem aqui, ó, a gelatina em color com a água e vamos deixar aqui no cantinho, tá? Ela ir hidratando aqui com essa água, enquanto a gente põe as coisas no liquidificador. Agora vamos usar o liquidificador. Colocamos aqui o creme de leite. O leite condensado. Já colocamos aqui junto o leite de coco, ó. O meu está bem grosso, até vou colocar um pouquinho de água aqui nessa garrafinha para tirar o excesso. Se o seu teto estiver grosso também, você põe um pouquinho de água aqui, ó. Ó, só para tirar aqui, que fica bastante leite de coco. Ó. Agora vou pegar a gelatina, que estava aqui, ó, hidratando, e vou levar ao micro-ondas por quinze segundos. Também pode ser no banho-maria, tá? Vou levar até que ela fique bem líquida. Coloca de quinze em quinze para ela não ferver. Já levei quinze segundos a gelatina incolor, ó, no micro-ondas. Ela fica bem líquida, ó. Tá vendo? Até ficar assim, ó. Quinze segundos. Se em quinze segundos não ficar assim, você põe mais cinco e vai acrescentando de cinco e cinco. O importante é que não ferva, tá? Para não perder a potência aqui da gelatina. Agora vou levar para bater esse creme branco. E enquanto estiver batendo, eu vou adicionando essa gelatina, tá? Ó. Enquanto estiver batendo, já vou colocando essa gelatina. Creme branco bem batidinho. Vou reservar ele aqui um pouquinho, aqui do ladinho. As quatro gelatinas já estão bem firmes, ó. O que a gente vai fazer agora? Vamos pegar a gelatina. Vamos pegar uma faquinha, ó, e cortar assim, ó, rusticamente, tá? Não precisa ser em tamanho pequeno, nada, ó. Tamanhos maiores, ó. E vamos transferir aqui, ó, para uma tigela espaçosa. Vamos colocar todas aqui, ó. Ó. Tá vendo? Para não ficar bem quadriculado. Eu vou fazer isso com mais esses três sabores. Com todas as gelatinas picadinhas aqui, bem coloridas. Agora a gente vem com o creme branco, ó. Vamos colocar aqui junto, ó. Todo esse creme branco. Dá uma misturadinha, ó. Bem delicadamente, mistura, ó. Para a gente misturar aqui essas cores, sabe? Para ficar um mosaico bem bonito, ó. Mistura aqui bem delicadamente. A gente vai pegar uma forma, pode ser de pudim, de bolo, de plástico, de metal, qualquer uma. Ou até mesmo uma travessa, se você não quiser desenformar. E passar óleo, tá? Passei óleo de soja, que não tem gosto nenhum. Passei bem aqui, tá? E aqui é só misturar delicadamente, para não dissolver aqui a gelatina. E vamos passar aqui para a forma. Vamos colocar todinha aqui nessa forma. Aqui só vamos dar uma sacudidinha assim, ó. Para encaixar bem, tirar o ar e ficar toda tomada pela gelatina. Comínimo umas três horas. Já deixei três horas na geladeira, ó. Deixei lá cobertinho com papel filme. Tirar aqui agora, ó. Vocês deixem na geladeira, até que vocês percebam assim, ó. Que a gelatina tá bem firme, tá vendo? Ela começa a soltar aqui, ó. E é exatamente isso que a gente vai fazer agora, ó. Vamos pegar uma faquinha e vamos soltar aqui, ó. Todo em volta, até que ele fique bem soltinho. Para facilitar a gente desenformar, ó. E vai soltando sozinho. Ó. Você vai puxando assim, ó, com o auxílio de uma faca. Ou assim dos dedos, ó. E vai soltando. Eu vou soltar tanto a parte do cone, como em volta. Já está todo soltinho, ó. Tá vendo? Tanto aqui, ó. Quanto no meio. Agora eu vou virar aqui num prato, ó. Ele estando bem soltinho, facilmente ele desenforma. Só virar aqui, ó. Ó. Ele vai soltar. Dá uma batidinha que ele já solta. Já senti que caiu, ó. Olha, gente. Que lindo que ficou, ó. Perfeito, ó. Bem certinho. Vamos servir um pedaço, né? Dessa delícia. Fica bonito agora quando corta, gente. No meio fica todo colorido. Essa sobremesa é muito linda. Tirar um pedaço bem bonito aqui, né? Vamos servir aqui, ó. Vou apoiar aqui, que ela é uma sobremesa bem molinha. Quero tirar um pedaço bem bonito. Opa. Olha só, gente. Que lindeza que ficou essa sobremesa, ó. Ó. O colorido. Quanto mais gelatina colorida você colocar, mais bonito fica, ó. Ó, que cremoso. Olha. Olha a lindeza. Opa, tá tremendo, ó. Bora provar essa delícia, gente, que eu tô com água na boca. Bora. E chegou a melhor hora do vídeo, gente, de provar essas delícias. Essa sobremesa, além de linda, fica muito gostosa. E você que ainda não é inscrito no meu canal, não perca tempo, hein? Desce aqui embaixo, se inscreve, ó. Deixa o like no vídeo. E vou esperar vocês lá no meu Instagram. Vou deixar o arroba aqui. Lá eu posto um pouquinho do meu dia a dia e também as nossas receitinhas, tá bom, gente? Bora provar essa delícia? Essa sobremesa, gente, é demais. Muito gostosa. Que delícia. Façam aí, gente, ó, que todo mundo vai adorar. Um beijão e até a próxima receitinha.